Meio dia e dois minutos, tudo isso você acompanha sempre aqui no SP1. E é por isso que eu digo sempre, é uma honra, uma alegria ter a sua companhia. Muito obrigado por nos receber sempre na sua hora sagrada do almoço. E uma boa tarde pra você, porque hoje é 15 de outubro, é dia do professor, e a gente começa o SP1 invadindo a sala de aula de uma escola na Vila Santo Estéfano, na zona sul da capital, é a sala do professor de matemática Humberto. Ele é apenas um dos mais de 150 mil professores que trabalham no ensino infantil, fundamental e médio na cidade de São Paulo. Essa homenagem dos alunos pro Humberto, que você tá vendo agora, bom Humberto, é também uma homenagem de todos nós aqui do SP1, pra todos os professores dessa nossa cidade maravilhosa, São Paulo, do nosso estado e do nosso Brasil. Eita, fico arrepiado aqui de emoção. Que coisa linda, ó. Aê, Humberto. Parabéns, meu amigo. Você representa essa categoria que sem vocês nós não somos ninguém, ó. A aposta desse país tá aqui, ó, nessa garotada. Vamos lá, vamos lá, que senão daqui a pouco eu começo a chorar aqui. Coisa linda, né? E tem muita homenagem. Vamos juntos aqui dar uma olhada nas homenagens, como é bom isso, né? Começar o SP1 assim, ó. Dá uma energia boa já. Tem muita homenagem aqui o Newton. Quero fazer uma celebração aqui especial pro meu pai, pra minha mãe. Professores de carreira sempre se doaram ao máximo pela educação no interior da Bahia. Meus orgulhos e inspiração. Feliz dia dos professores a todos que lutam por um país com educação melhor. Eita, Newton, que sorrisão bonito, hein? Um beijo grande pro seu pai, obrigado pela foto. Parabéns a Juliana, ó. Pra esse professor, que é um exemplo pras crianças de Mairi Porã. Obrigado por tudo, professor Iago. Dia do professor. Olha que foto legal, ó. Criançada toda junta ali. E o Iago também. Aqui mais uma foto da Márcia. Quero agradecer por ser professora e aprender muito com os meus alunos todos os dias. Feliz dia daquele que ensina todas as profissões. Parabéns, Márcia. Um beijo pra você também. Muito obrigado. E a Matilde, ó. Feliz dia dos professores. Trale. Manda um salve, então, pras minhas duas filhas professoras, Amanda e a Bianca. Sou uma mãe orgulhosa. Amanda e Bianca. Vai aqui o nosso salve. Parabéns pra vocês. Que legal, hein, Matilde. Duas filhas professoras. Olha que show. Muito bem. Olha só. Falar agora da chuva forte. Tem, tem, daqui a pouco tem reportagem especial sobre esse dia dos professores. Uma reportagem belíssima. Que você vai acompanhar aqui com a gente. Tá bom?